Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver! Tá rápido! Então se tá piscando já sabe, irmão! Tá gravando! Tá piscando, irmão? Então se tá piscando você já sabe, tá gravando, né? Já tamo nós aqui, não é na correria das entregas porque eu ainda estou acidentado, né? Hoje, só pra informação é rápida, eu liberei o cotovelo, então já tô conseguindo mexer o cotovelo. Breve aí já tô de volta e a gente volta a fazer vídeos novos, né? Lembrando que eu tô colocando vídeos antigos, vídeos que já estavam gravados, beleza? Então hoje nós estamos aqui porque eu vou mostrar pra vocês uma dica muito importante. Tem gente que fica aí baixando vídeo, né? De outros youtubers, vídeos de treta, fechada, enquadro e tal, né? Eles baixam os vídeos de outros canais e sobem nos canais dele, né? Aí o que que acontece? Ele tá fazendo uma cópia. Entra aí na política de direitos autorais do YouTube, né? Não pode fazer isso. É tanto que eu, inclusive, fiz algumas denúncias aqui. Então hoje eu vou dar uma dica muito importante pra você que quer compartilhar vídeos no YouTube de outros canais e ganhar visualização, é possível. Você sabia que é possível você fazer isso? É possível sim. Você pode compartilhar vídeos de outros youtubers no seu canal. Como que você vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês. Com relação ao meu canal, já vou avisar, eu não autorizo ninguém, nenhuma pessoa a copiar os meus vídeos. A não ser que me peça permissão. Oi, Tamar, posso baixar vídeo tal pra subir no meu canal? Opa, beleza. Eu deixo baixar assim, ó. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já até coloquei. Tá bem especificado aqui. Atenção! Este canal é todo o seu conteúdo, pertence a mim. Ficando, portanto, proibido o uso sem a minha permissão, tá? Corporate 2018, barbeiragem, imposto de caudas. Todos os direitos reservados a Itamar Bezeza, sou eu. Eu não vou ficar fazendo vídeo, me arriscando na rua, fazendo vídeo na rua pra nego vir baixar vídeo e subir no canal dele não, cara. Isso aí eu não aceito não, entendeu? A não ser que for um amigo. Né, Itamar, posso baixar vídeo tal? Dependendo do vídeo eu libero, dependendo eu não libero não. Então eu vou mostrar, você quer compartilhar vídeos de outros canais? Pode fazer isso e pode compartilhar os seus também. De que maneira você faz isso? Criando playlists. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Aqui do lado, aqui, tá vendo? Aqui, ó. É, biblioteca. Aqui na biblioteca tem assistir mais tarde, histórico, tal, tal. E você tem aqui a playlist, né? Aqui no caso, no seu canal, né? No seu canal. Então eu tenho a playlist aqui, ó, 60 vídeos mais visualizados. 60 mais visualizados. Então, aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Eu tenho aqui os vídeos mais visualizados no meu canal, em ordem decrescente, né? Em ordem do maior para o menor. Então em ordem decrescente. Tá aqui, ó. Todos os vídeos no meu canal. Essa playlist, ela tem exatamente 1747 visualizações. Tá vendo, ó? Olha que coisa interessante. Ela tem 17... Essa playlist tem 1747 visualizações. 1747 pessoas, ou assistiu mais de uma vez, ou foram pessoas diferentes, né? Assistiram alguns desses vídeos aqui. Ou pelo menos um desses vídeos. Então, pra vocês terem uma ideia como é possível. Você pode, inclusive, colocar vídeos que não são da sua autoria. Você pode adicionar aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que você faz isso, né? Vou criar uma playlist aqui junto com vocês. Inclusive, é uma playlist famosíssima, né? Que todo mundo gosta de assistir. Então, você vai em gerenciador de vídeos, né? Aí vai cair nessa tela aqui. Gerenciador de vídeos. Aí você vai aqui, ó. Em... Playlists aqui, ó. Gerenciador de vídeos. Tem aqui as abas vídeo e playlist. Você vai em playlist. Aí, aqui na playlist, vai constar todas as suas playlists. Essas aqui são as minhas playlists. Então, nós vamos adicionar uma nova playlist aqui, ó. O título dessa playlist. O título que muita gente procura, né? Nova playlist. Só teta, motovlog, briga de trânsito, discussão. Foi o nome que eu coloquei, tá vendo? Nessa playlist. Aí você vai colocar em criar. Já criou, ó. Já tem uma playlist criada, ó. Nenhum vídeo, nenhuma visualização. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, no caso aqui, eu vou colocar as tretas do meu canal, né? Eu vou buscar aqui os vídeos mais vistos do meu canal. E aí eu vou selecionando manualmente quais são os de treta. Olha lá, tem esse aqui, não é. Ó, esse aqui já é. Aí você tem que entrar no vídeo, pega o URL. Ou você pega aqui em cima, ou você pega aqui, ó. Aí como eu vou fazer em ordem decrescente também, eu vou fazer em ordem de quantidade de visualizações. Aí você volta lá na playlist e coloca aqui, ó. Adicionar vídeo. Aí você vai aqui, ó. Pesquisa vídeo. Coloca colar o URL. Clica aqui nessa lupinha. Ele achou o vídeo. Você seleciona o vídeo e coloca adicionar vídeo. Pronto. Tá vendo, ó. Olha que legal. Aí agora eu vou colocar mais um. Adicionar vídeo. Aí eu vou lá. Nos meus vídeos lá, ó. Tá aqui todos os vídeos, né? Que eu tinha selecionado por mais visto. E vou no segundo treta aqui, ó. Aí você clica nele. Ele vai abrir. Tá vendo? Ele abriu aqui. Aqui você pega essa URL aqui. Copiar. Botão direito do mouse. Copiar. E volta lá na playlist. Cola o URL aqui. O URL, pra quem não sabe, é o endereço do vídeo, né? Tem algumas pessoas que estão nos assistindo aí que, às vezes, não sabem o que é o URL. Não sabe e tal. Tem uma maioria que já sabe, né? Aí você clica em adicionar. Ok. Aí ele vai carregar. E você vai fazendo isso simultaneamente, né? Eu vou fazer mais um aqui, pra não ficar dúvidas. Então vamos lá. Nós vamos lá no gerenciador de vídeos, né? Onde eu coloquei aqui, ó. Em ordem de mais vistos. Aí isso aqui é treta também. Você clica pra abrir o vídeo. Vamos fechar essas outras abas aqui, pra não ficar lerdo. Aí você clica aqui em cima do link do vídeo. Com o botão direito, copiar. Aí você vai lá na playlist. Coloca adicionar vídeo. Aqui em pesquisa de vídeo, você coloca colar. Na lupinha, você aperta. Vai aparecer o vídeo. Você seleciona o vídeo e coloca adicionar vídeos. Beleza? Então é o seguinte. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Porque aí eu vou colocar todos os que eu quero colocar. Aí no final eu tenho uma dica. Fica aí ligado. Que eu vou colocar uma dica aí. Que é muito importante pra você que quer compartilhar. Vídeos de outras pessoas, mas sem baixar o vídeo. Não precisa você baixar o vídeo do cara e subir no seu canal. Não. Tem como você ganhar a visualização e ele também. Fica ligado aí que eu vou mostrar como que funciona. Bom pessoal, então eu já adicionei todos os vídeos aqui que eu coloquei de treta. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês mais antes. Eu falei que era no final do vídeo. Pra ele falar. Deixa aqui nos comentários. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Pra receber todos os vídeos novos e legais do meu pai. Então pessoal, é isso aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha. E deixa o comentário aí, né? Se você gostou do vídeo ou não. Beleza? Sugestão do meu filho Isaac. Um salve pra ele. Te amo, filho. Eu te amo, pai. Você pode também mudar a ordem, né? Aqui da sua playlist. Ah, eu quero esse vídeo aqui mais pra cima. Você segura o botão esquerdo do mouse e coloca pra cima. Tá vendo? Ah não, eu quero esse aqui em cima. Segura aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui, ó. Segura com o botão esquerdo do mouse. E arrasta pra cima. E assim você vai mudando a ordem dos vídeos do jeito que você quer. Outra coisa interessante também é que você pode mudar a capa aqui, ó. Ah, eu não quero essa capa aqui não, do vídeo. Eu quero desse aqui, ó. Por exemplo, ó. Desse aqui do terceiro vídeo, ó. Você vai aqui em mais. Coloca aqui, ó. Aqui você muda, né? Mover pro início. E coloca aqui, ó. Definir como capa da playlist. Aí ela muda a capa lá, ó. Tá vendo, ó. Ah não, eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui, ó. Nesse vídeo aqui como capa da playlist. Aí você vai em mais. E coloca aqui, ó. Definir como capa, como miniatura da playlist. Olha lá. Aí ele muda. Então é o seguinte. Eu criei aqui a playlist, né? Só treta motovlog, briga de trânsito e discussão. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é mais legal. O que é o mais interessante de tudo isso. É que você pode compartilhar nessa playlist vídeos de outras pessoas. Vou dar o exemplo pra vocês aqui, ó. Eu fiz uma busca aqui, ó. Música sem direitos autorais. Aí apareceram vários vídeos, né? Não só vídeos. Apareceram também playlists. Essas playlists, dependendo da palavra-chave. Que inclusive você pode colocar na descrição. da playlist, uma palavra-chave lá que depois eu vou mostrar. Vocês podem também, na hora que a pessoa vai buscar determinado vídeo, aparece a playlist. Então vamos entrar aqui, ó. Nessa primeira opção aqui, ó. Coloquei lá. Música sem direitos autorais. Apareceu essa aqui, ó. Então pessoal, aqui nesse caso aqui, ó. É uma playlist com vários vídeos, mas desse mesmo canal aqui. O No Corporate. Certo? Então vou mostrar pra vocês, ó. Que eu tenho como colocar vídeos de outros canais. Então eu fiz uma busca aqui, ó. Treta Motovlog, né? Tem só as tretas de Motovlogs aqui, ó. Tem esses aqui. Tem apareceu um vídeo meu em segunda posição. Apareceu outros aqui. Tal, 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 tal. Vamos nesse último aqui, ó. Nem conheço o canal desse rapaz aqui. Mas vamos entrar no vídeo. Aí você entra no vídeo. Pra você pegar a URL, né? O endereço do vídeo. É lá do Geval S1000RR. Eu sou inscrito no canal dele. Aí você vai pegar aqui, ó. Vai copiar a URL desse vídeo aqui, ó. Mano, olha que lugar lindo, velho. Então pessoal, vocês não estão baixando o vídeo do canal dele e subindo no canal de vocês. Vocês simplesmente estão compartilhando em uma playlist. Olha lá. Cola o link do vídeo, clica na lupinha, coloca, seleciona o vídeo, o que ele achou e coloca em adicionar vídeo. Aí ele vai adicionar na sua playlist, certo? Aí o que que acontece? Quando alguém achar esse vídeo pela sua playlist e for assistir, vai contar a visualização no seu canal, porque tá na sua playlist. E vai contar a visualização também no canal do irmãozinho Geval S1000RR. Entendeu? Aí ele aqui, ó. É o último aqui da fila. Tá vendo? Mas eu tô deixando essa dica aí. Se você quiser incluir na sua playlist vídeos de outros canais. Entendeu? Então é isso. Aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como que vocês excluem o vídeo da playlist. É só vocês virem aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu vou vir nesse último vídeo aqui, que é o que eu quero excluir. Clica nesse xizinho aqui, ó. Remover. Pronto. Foi removido. Aí aqui eu vou adicionar uma descrição. Vou colocar aqui, ó. As tretas do canal Barberagem Poços de Caldas. Entendeu, pessoal? Então é o seguinte. O importante... Vou colocar depois. Vou colocar uma descrição mais elaborada. Vou elaborar uma descrição aí pra colocar aqui. Certo? Inclusive com palavras-chave que dizem a respeito do título do vídeo. Aí, pessoal. Beleza? Foi criada uma playlist, tá? Que inclusive vai aparecer nas buscas. Se você for fazer uma busca no YouTube, vai aparecer lá a minha playlist. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi mais um vídeo aí do Barberagem Poços de Caldas. Na correria sempre. É nóis. Tamo junto. Glória a Deus pela tua vida. Que bom que você tá aí do outro lado recebendo essa palavra, essa mensagem de Deus, pra encher o teu coração de vida, de esperança, de fé. Porque a fé vem por ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E aqui o próprio apóstolo, no livro de Romanos, ele fala Contudo, não há comparação. Ele fala assim, é incomparável. O quê? O dom gratuito e a transgressão. O que Deus fez em favor da minha vida, a morte de Cristo em favor da minha vida e o pecado de Adão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, a desobediência de Adão resultou na morte de muitos, espiritualmente falando, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Jesus Cristo transbordou para as multidões. O que Adão fez é incomparavelmente menor daquilo que Cristo fez em favor das nossas vidas. Você tá de qual lado? Você tá vivendo ainda baseado no que Adão fez, nessa herança adâmica, a herança da desobediência de Adão que resultou na morte, na transgressão? Ou você já está vivendo como eu, há 18, 19 anos da minha vida, já estou vivendo baseado no que Cristo fez, nessa nova herança, nessa nova vida que Ele tem para a minha vida? Amém? Paulo fala que é incomparável, que Jesus é incomparavelmente melhor, que o que Jesus fez é incomparavelmente maior do que aquilo que Adão fez. O que Ele fez de bom é incomparavelmente maior daquilo que Adão fez de ruim. Então aceite o que Cristo fez de bom em favor da sua vida e seja salvo por Ele e para Ele no nome de Jesus.